Certa forma, pode parecer paradoxal falar sobre o silêncio. O silêncio é algo que certamente está além das palavras. Mas o mais interessante é que mesmo a ausência de palavras, pelo menos do ponto de vista da cultura indiana, não é o verdadeiro silêncio. Quando nós falamos em silêncio, nós estamos nos remetendo a uma condição mental de quietude, de serenidade, de equilíbrio, que é, segundo o yoga, a condição necessária para que nós possamos entrar naquilo que se chama mente meditativa, aquela condição em que nós encontramos o nosso verdadeiro ser, a nossa verdadeira natureza. E é interessante como que, especialmente na nossa cultura ocidental, nós estamos habituados numa condição de agitação. A nossa mente, ela é muito inquieta. E nós fomos educados, toda a nossa cultura está centrada nessa visão de que é necessário estar sempre ativo, é necessário sempre fazer alguma coisa. Nós não podemos perder tempo. E, geralmente, nós não conseguimos nos proporcionar aquele tempo da parada, aquele tempo da pausa, o tempo do silêncio e também da meditação. Então, essa nossa conversa hoje é uma investigação de como nós poderíamos mergulhar mais profundo na nossa natureza e ir ao encontro desse silêncio, que não é apenas um silêncio intelectual, não é apenas um silêncio verbal, mas é um estado em que nós vamos penetrar mais fundo na nossa natureza. Eu gosto muito de comparar a mente com o oceano. Acho que é uma metáfora muito interessante comparar a maneira como a mente se comporta com a maneira como nós vemos o oceano. A maioria das pessoas se situa apenas na superfície. Quando você está, por exemplo, diante de uma praia, você normalmente só vê aquele estado da superfície que está sempre em agitação. O mar está sempre com as ondas que acabam se quebrando na praia e aquele movimento é um movimento contínuo, que parece incessante. E nós vivemos sempre nesse mundo agitado das ondas, das espumas, da agitação, e esquecemos que é possível mergulhar. E lá no fundo do oceano, e é interessante a gente perceber que no fundo do oceano existe aquele estado de serenidade contínuo. Não importa o que esteja ocorrendo na superfície, pode haver um vendaval, uma tempestade que está deixando a superfície do mar superagitada. Mas lá no fundo do oceano existe sempre aquela tranquilidade, aquela serenidade constante. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Jean-Jacques Cousteau escreveu o seu primeiro livro, que foi fruto das suas experiências de exploração dos oceanos, dos rios, e ele deu o nome do seu livro de O Mundo Silencioso. Porque quando você mergulha no oceano, mesmo nos rios, você encontra um silêncio cada vez mais profundo. Isso é muito bonito, você saber que não importa quão agitada está a nossa vida no mundo superficial, não importa o quanto existe de problemas, de agitação, existe sempre a possibilidade de você mergulhar e ir lá no fundo do seu ser e encontrar essa serenidade que está sempre lá. Mas se você não mergulhar, você não vai encontrar. O desafio que está diante de nós é ter essa disposição de sair desse mundo superficial, desse mundo agitado, desse mundo em que a mente está sempre pulando de galho em galho, e perceber que é possível você se libertar, abrir mão dessa agitação constante da mente e encontrar aquilo que é a sua natureza mais verdadeira, e encontrar as suas raízes mais profundas. É interessante que às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas será que mergulhar no seu ser é a mesma coisa que ascender, que elevar a sua consciência? Afinal de contas, a vida espiritual é um mergulho para dentro ou é uma ascensão para cima? Essa é uma pergunta interessante, porque a gente vê as duas descrições, quem deve mergulhar no fundo do nosso ser para encontrar quem nós somos, mas que também nós temos que sair desse mundo em que nós vivemos, desse mundo da forma, e tentar ir além para o mundo da não forma, para o mundo divino, o mundo dos planos superiores, e nós pensamos superior como sendo acima de nós, o mundo de cima. Mas é interessante que essa questão do em cima e embaixo é muito relativo. Eu estou me baseando muito nessa palestra, nesse livro aqui, chamado Silêncio, que foi escrito pelo Swami Veda Bharati. O Swami Veda, ele faleceu faz uns três anos, e ele foi o chefe espiritual de um dos esferms lá de Rishikesh, que é o esferm do Swami Veda Bharati, que foi o guru, o instrutor dele. O Swami Rama foi o instrutor do Swami Veda. E esse esferm que leva o nome do Swami Rama, encontra-se lá em Rishikesh, eu costumo todo ano ir até lá, e lá eles têm uma tradição muito bonita, que é a tradição do Yoga dos Himalaias. É a tradição na qual o Swami Veda se baseou para escrever esse livro, que é uma joia de sabedoria. E nesse livro ele fala muito sobre essa condição que nós podemos desenvolver de silêncio interior, que é a chave do nosso bem-estar, que é a chave para uma vida meditativa. E vocês podem perceber que quando nós meditamos, nós estamos mergulhando no silêncio. A meditação é esse mergulho, e ao mesmo tempo essa elevação espiritual. Eu estava dizendo que as duas coisas se complementam, porque na vida espiritual não existe dualidade. A dualidade existe apenas na mente concreta, na mente inferior. Nós sempre conhecemos a luz comparando com as trevas, conhecemos o dia comparando com a noite, tentamos conhecer o bem comparando com o mal. Então nós vivemos no campo da dualidade. Mas no mundo espiritual autêntico, essa dualidade desaparece. Nós temos que mergulhar num campo que vai além do intelecto. E aí, o dentro e o fora, na realidade, se complementam. O em cima e o embaixo, na realidade, são uma coisa só. Hermes Trimegistus, o três vezes grande, já dizia, assim como o que está em cima, é aquilo que está embaixo. Então, quando nós mergulhamos no fundo do nosso ser, na verdade, nós estamos nos elevando às maiores altitudes que a nossa consciência pode alcançar. não existe diferença entre a elevação espiritual até o infinito e o mergulho até o fundo do nosso ser, onde existe o vazio. E esse vazio, na realidade, é plenitude. Mais uma vez, essa dualidade, ela não existe. Às vezes nós pensamos, poxa, se eu mergulhar cada vez mais fundo nesse vazio, nesse sunyata, como dizem os japoneses do zen budismo, onde é que eu vou encontrar? Eu vou perder o meu ser? Porque o vazio é a ausência de tudo. O vazio é aquilo em que nada subsiste. Mas os grandes instrutores dizem que, na realidade, o vazio é o pleno. Quando você descobre esse vazio, você encontra o estado de plenitude. Porque você sente que não existe separação. Que aquilo que parecia o vazio, na realidade, é o todo. O todo se expressa no vazio e se expressa em todas as coisas. Se você conseguir superar o campo da dualidade, superar todas as ilusões na qual a nossa mente se detém ao longo da vida, nós podemos encontrar esse vazio que é a plenitude. Então, dizem esses grandes instrutores que a vida espiritual, na realidade, não é a busca de algo fora de nós. Não é algo que nós vamos alcançar, que nós vamos obter, trazer para dentro de nós. Na realidade, o trabalho espiritual é você se libertar de tudo aquilo que impede esse mergulho, que impede também essa elevação para os níveis mais elevados da nossa consciência. E não sei se vocês já observaram, como a nossa mente é poluída, como a nossa mente está sempre cheia de conteúdos que nós viemos acumulando ao longo de toda a vida, desde a nossa infância até hoje. Nós acumulamos conhecimento no colégio, nas nossas famílias, acumulamos nas religiões, nos templos, nos gurus, e naquilo que nós estudamos, na nossa cultura, e ao longo de toda a nossa experiência de vida, tudo aquilo que chegou até nós foi sendo trazido para dentro e foi sendo absorvido como se fosse a nossa maneira de ser. Então, a nossa vida é repleta de conceitos, de hábitos, de escândalos, como dizem os orientais, são aqueles traços que passam a penetrar o nosso ser, criando uma camada exterior com a qual nós nos identificamos. Então, nós achamos que nós somos todo esse complexo de atributos, de ideias, de sentimentos que foram sendo acumulados ao longo da nossa jornada. E os iogos falam que o caminho espiritual só pode ser encontrado quando nós começamos ao processo inverso, que ao longo da vida nós fomos acumulando, achando que nós somos isso tudo, que ao saber mais, ao ter mais conhecimento, nós estaríamos mais próximos da verdade. E os grandes sábios dizem que ao contrário, nós temos que justamente começar a desapegar, a eliminar tudo aquilo que pertence ao mundo superficial, aquilo que foi obtido através dos sentidos, aquilo que chegou até nós através da visão, da audição, aquilo que entrou pelos nossos poros, pelo nosso tato, que nós inspiramos pelas nossas narinas, que nós degustamos pelo nosso paladar, tudo aquilo que veio pelos sentidos foi sendo introjetado, foi sendo absorvido por nós e nós nos identificamos com todo esse complexo e achamos que nós somos isso e não podemos nos ver livre de tudo aquilo que está nos acorrentando. Então, esse eu pessoal, esse eu fictício, é considerado pelos instrutores como uma grande ilusão, como a fonte do nosso sofrimento e aquilo que nos acorrenta, que nos tira a liberdade. o trabalho espiritual de libertação é um processo de você perceber o quanto você está dependente de todo esse acúmulo de conteúdos mentais, de pensamentos, de emoções que foram sendo absorvidos e perceber que nós não dependemos de nada disso. não existe nada no mundo exterior que seja necessário para que nós possamos encontrar essa plenitude, que nós possamos encontrar a nossa verdadeira natureza. As pessoas comuns acham que tem que buscar do lado de fora a sua felicidade, a sua plenitude. Mas nós já temos dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos. Só que essa casca que foi criada artificialmente que impede que nós sejamos nós mesmos. Então, nos Yoga Sutras de Patanjali, logo no início existe uma definição que diz que você só encontra a sua verdadeira natureza quando você começa a inibir, a cessar com todas essas modificações mentais, com toda essa agitação mental. Nas palavras do Hoit Mehta, que traduziu também os Yoga Sutras, ele diz que é quando você dissolve todos aqueles conteúdos mentais, todos aqueles centros de hábito que foram se formando ao longo do tempo. Vocês percebem quanto nós estamos apegados aos nossos costumes e aos nossos hábitos. Nós achamos que esses hábitos são a maneira como nós somos e que nós não podemos ser diferentes. E se nós começarmos a olhar em profundidade, nós vemos que esses hábitos na realidade são coisas que foram adquiridas, que não são a nossa essência, que nós podemos nos libertar deles. E eles estão sempre mudando. Vocês veem, por exemplo, a maneira como nós vestimos. Eles são fruto de hábitos, são frutos da nossa cultura. Às vezes a pessoa, se você chegasse e voltasse ao passado há 200 anos atrás com a sua roupa atual, todo mundo olhar para você e dizer você é um ET, que roupa é essa que você está usando? Você não está se percebendo, você está ridículo. E se nós fomos para 200 anos à frente, o mesmo vai acontecer, porque os hábitos mudam, a maneira de vestir muda, a maneira de pensar muda, tudo é função da religião, da cultura, daquilo que a propaganda nos vendeu como sendo da moda. e, às vezes, em pouco tempo, em anos, a maneira de vestir muda. A calça larga agora muda para a calça mais larga, uma hora está na moda ter chapéu, outra hora o chapéu sai de moda. Então, as coisas vão mudando continuamente. E será que nós somos essa superficialidade, todos esses hábitos que nós somos obrigados a seguir, porque a sociedade nos impõe esses valores, essas maneiras de ser? Ou será que nós somos algo maior? E esse questionamento é fundamental se nós queremos mergulhar mais fundo. Nós estamos tão presos a todo esse complexo que nos acorrenta, que, às vezes, nós não temos nem a capacidade de parar, olhar, investigar e perguntar por que nós estamos agindo dessa maneira? será que não é possível agir de forma diferente? Por que nós temos tantos preconceitos? Será que esses preconceitos são parte de nós ou são algo que foi adquirido, que não faz parte da nossa essência? Então, esse tipo de questionamento é fundamental. e esse questionamento só pode existir quando nós entramos num estado de observação mais profunda. E isso faz parte do silêncio. Como diz o Swami Veda, o silêncio não é ausência de palavras, é uma atitude mental, é você não deixar que a sua mente fique solta, vamos dizer assim, num estado de ociosidade. A mente ociosa convida os pensamentos indesejados, as emoções indesejadas, não é verdade? Quando você está com a mente ociosa, você capta no seu meio coisas que você nem queria pensar, mas como a mente está ociosa, ela é que nem uma esponja que vai captando tudo que está naquele campo mental, naquele campo emocional no qual nós temos a nossa vida. Então, somente quando nós estamos atentos, em inglês tem uma palavra que não tem uma tradução exata, que é awareness, que é um estado de atenção, um estado de estar consciente, de estar desperto, que é a condição natural do ser humano. nós constantemente estamos invadidos por pensamentos, por emoções que não são nossas e é que nós acabamos absorvendo e trazendo para o nosso conteúdo mental espiritual e é possível nós nos libertarmos de tudo isso. Esse é o trabalho do yoga, é o trabalho da pessoa que está na cena espiritual, é se perceber não como um ser mundano, mas como um ser divino que é capaz de olhar de fora tudo que está acontecendo no seu mundo. aquela questão de você estar no mundo mas não pertencer a esse mundo. Você está realizando as suas atividades do dia a dia mas você não está dependente delas. Uma coisa é você agir de uma forma semiconsciente, ou seja, você está agindo mas você não está totalmente consciente do que você está fazendo. Então o que acontece quando você está agindo de uma forma meio automática você reage em vez de agir. Uma pessoa fala de uma maneira um pouco mais um pouco mais tensa um pouco mais agressiva e você responde no mesmo tom você eleva a voz sem querer às vezes só com uma reação automática. Você age de uma maneira ríspida com outra pessoa só porque você está um pouco agitado naquele momento que alguma coisa te incomodou então você trata as pessoas de maneira mais ríspida. Uma pessoa te fecha no tráfego você xinga tudo são reações automáticas ou semi-automáticas que acontece quando nós não estamos atentos quando nós não estamos naquele estado de consciência de awareness que a mente está observando com plena atenção tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. quando nós não estamos atentos nós temos aquele estado em que nós sonhamos acordados aquele estado que a mente está flutuando ao sabor dos ventos que nem o oceano quando tem uma tempestade ele fica cheio de onda cheio de espuma por quê? porque não há controle quando existe uma condição em que você está sujeito a ser influenciado por tudo que acontece no mundo exterior você é que nem um barco que está no meio de uma tempestade e não consegue controlar a si próprio porque o vento vai continuar você não vai conseguir controlar esse vento enquanto você não mergulhar e perceber que existe lá no fundo uma condição de paz de tranquilidade você vai continuar sujeito às intempéries da vida então esse é o aprendizado que o silêncio traz que é possível você sair daquela condição que você está olhando passivamente e se deixando influenciar pelas ondas pelos ventos pelas tempestades do dia a dia e saber que você pode mergulhar a qualquer momento você pode se voltar para dentro no yoga existe uma prática que é chamada de pratyahara é quando você se volta para dentro você sai desse mundo dos sentidos e mergulha no seu interior isso exige prática por isso que o yoga é essencialmente uma prática é a prática da vida espiritual de você começar a observar a si mesmo começar a verificar que tipo de comportamento que você tem olhar como é que está o seu corpo como é que estão as suas emoções como é que estão os seus pensamentos é possível você fazer isso então esse é o estado de silêncio quando você está observando atentamente a sua mente está nesse estado de silêncio você pode estar falando e no fundo da sua mente existe silêncio e os instrutores dizem também que quando você fala a partir do silêncio a sua fala tem um poder muito maior do que aquela fala que brota da agitação mental aquela fala que brota de uma semiconsciência que brota dos hábitos que brota dos condicionamentos quando você brota quando a sua fala surge naturalmente da atenção quando ela está conectada com o estado de inspiração no estado de conexão com a sua natureza búdica com o seu átima essa fala tem um poder muito maior e ela ela não gera resistências isso que é interessante não sei se vocês já notaram quando vocês falam de maneira ríspida as pessoas tendem a resistir a ir contra aquilo que você está dizendo não é verdade? às vezes um pai está irritado e grita com o filho a tendência é o filho ficar tenso e não receber aquilo como sendo um ensinamento ele reage também porque a maneira agressiva de falar gera agressividade tanto no filho como no empregado como no patrão independe como esposa esposa quando estão brigando um falando de forma ríspida para o outro isso gera reação gera uma separação entre as pessoas também então é possível um outro tipo de fala que surge do silêncio que surge da seriedade que surge daquela conexão profunda com tudo que está acontecendo à nossa volta é interessante que o silêncio não é um afastamento da realidade é lógico que existem certos momentos em que você se desconecta temporariamente do mundo dos sentidos e mergulha no estado profundo de meditação mas quando você sai da meditação você pode levar esse silêncio para a sua vida do dia a dia isso que é bonito você pode viver com tudo que você está fazendo mas tendo o silêncio como fundo como uma base da sua mente normalmente a nossa a nossa vida está baseado nessa agitação no fundo das nossas palavras no fundo da nossa ação existe aquela agitação alguém me agrediu e eu estou remoendo aquela agressão buscando uma atitude para revidar aquela agressão ou ficando revoltado com aquela agressão com aquilo que aconteceu não aceitando alguma coisa que alguém falou alguma coisa que aconteceu com você não aceitando aquela doença não aceitando um evento externo que aconteceu político econômico social tudo isso aí são reações que nós temos de não aceitação da realidade como ela é querendo sempre reagir de uma forma semiconsciente a uma realidade que é irresistível que é o mundo como ele é então quando você traz da meditação esse silêncio e traz para sua vida essa postura meditativa você passa a viver de uma forma diferente então aquilo que você fala não gera reação porque é uma palavra que nasce da sabedoria que nasce dessa conexão não só com a realidade superior divina transcendente mas ela está também em conexão e harmonia com tudo aquilo que está acontecendo à sua volta você está agindo em uníssono que nem fosse uma célula de um organismo maior então a sua voz só é ouvida quando ela é necessária você não vai falar à toa você não vai jogar conversa fora você vê é muito comum as pessoas jogarem conversa fora você vê as pessoas que vão para um barzinho vão fofocar vão para casa um do outro ficam falando mal de terceiros isso aí é jogar a conversa fora é perder o tempo é gastar sua energia com algo que não vai conduzir a nada que só vai gerar insatisfação vai gerar reação vai gerar mal-estar vai gerar uma sociedade de conflito uma sociedade em que as pessoas não se entendem não se amam não se respeitam então é possível viver a partir do silêncio é um grande desafio mas é uma possibilidade às vezes as pessoas acham eu sou assim mesmo eu não tenho como mudar eu nasci assim toda a minha sociedade assim eu não tenho como mudar se a pessoa achar que ela não vai mudar ela não muda de fato se ela acreditar que ela é assim mesmo e que não tem jeito de fato ela vai continuar vivendo assim e vai continuar sofrendo vai continuar doente porque esse tipo de atitude mental gera uma contrapartida física que é a doença a maioria das doenças quase 99% são psicofísicas estão associadas a estados emocionais e mentais então nós percebemos que nós podemos inclusive nos autocurar através desse estado de silêncio através desse estado meditativo quando você percebe que você não é esse corpo mas você está usando esse corpo que você não é aquele conjunto de emoções que você expressa que você não é esse conjunto de pensamentos esse corpo existe existem as emoções existem os pensamentos mas eu posso olhar tudo isso de fora eu posso me desidentificar eu posso gerar uma condição mental que eu não me vejo dependente como sendo esse corpo como sendo as emoções como sendo essa mente se eu digo eu estou doente pronto eu já me identifiquei com a doença então não tem jeito eu estou doente porque eu sou doente mas quando você vê a doença é algo temporário é algo passageiro que surgiu no meu corpo em função do mau uso que eu fiz desse meu corpo e eu posso através da mudança da atitude a mudança da maneira de ver o mundo a mudança dos meus pensamentos das minhas emoções eu posso mudar as condições que geraram aquela doença eu posso mudar as condições que geraram todo o mal estar que eu estou sentindo hoje eu posso mudar os conflitos que eu gerei através dessa maneira de viver equivocado o Somiveda nesse livro ele conta que muitas pessoas chegam no Ashram nesse Ashram do Somihama e lá eles recebem continuamente pessoas de todo mundo as pessoas chegam trazendo consigo toda uma bagagem de conflitos de problemas você não consegue chegar no Ashram agora eu vou levar uma vida espiritual vou ficar aqui só meditando na realidade você traz com você seus problemas seus conflitos as suas hesitações as suas doenças físicas e mentais então tudo isso aí te acompanha você não pode fugir delas elas estão em você enquanto você não conseguir se libertar delas então o Somiveda ele conta que as pessoas às vezes trazem para o Ashram os conflitos interpessoais inclusive às vezes as pessoas do mesmo grupo começam a brigar entre si mesmo como estão num centro espiritual por quê? porque elas não conseguiram ainda se libertar a sua realidade continua a mesma elas estão tentando encontrar uma nova maneira de ser estão tentando meditar mas a mente delas ainda está naquela agitação naquele mundo ilusório de identificações e assim por diante então ele diz o seguinte eu não tenho tempo para ficar tentando resolver problemas interpessoais tentando resolver conflitos entre as pessoas então quando alguém chega até mim e diz poxa eu não estou conseguindo conviver com aquela pessoa no mesmo que está no mesmo quarto que eu toda hora ela está trombando comigo está fazendo isso está fazendo aquilo aí o Somiveda ele dizia o seguinte quando alguém chega para mim falando isso eu digo o seguinte ó vá para o seu quarto entre no estado de silêncio de meditação e recite onze vezes o Gayatri o Gayatri é um mantra muito conhecido na Índia você vai ver que tudo vai se resolver olha que interessante essa instrução eu quando li isso eu falei caramba isso realmente é um instrutor espiritual em vez de ele botar os dois juntos vamos ver o que você tem a dizer o que você tem a dizer isso que a maioria das pessoas fazem tentar contornar os conflitos tentar mediar os conflitos ele dizia não, não tem tempo de mediar conflito de ninguém os dois vão para cada um para o seu lado vão sentar em silêncio e vão recitar onze vezes o Gayatri e os conflitos se resolvem eu acho fabuloso isso realmente quando você mergulha no seu ser e o mantra é uma forma de você deixar a mente tranquila essa é a função do mantra a função verdadeira do mantra não é ficar apenas na repetição o mantra na sua essência tem uma função de afastar as distrações mentais essa é a função do mantra afastar tudo aquilo que deixa a mente inquieta então quando você recita um mantra poderoso como o Gayatri ou outro mantra qualquer seja um verdadeiro mantra você aquieta a mente e na hora que você aquieta a mente você percebe que toda aquela agitação que gerou o conflito é uma grande ilusão é algo artificial que foi criado pelo seu campo intelectual foi criado por ondas que estão flutuando nesse campo e que não tem uma existência real são aquelas borbulhas aquelas agitações que só existem enquanto nós estamos alimentando já notaram que quando você está muito irritado você só permanece irritado se você continuar pensando naquilo que gerou a irritação é a emoção alimentada pelo pensamento que mantém você com aquela tensão com aquele estado de agitação mental que pode ir embora se você acalmar se você se libertar desse estado de agitação então a meditação tem a ver com isso de você deixar de lado esse mundo da agitação deixar o mundo das ondas da espuma que existe na praia ou na superfície do oceano mergulhar no seu ser essa quietude essa paz está sempre lá e o mantra ele serve para auxiliar a você a deixar de lado que às vezes é difícil agora não vou pensar em nada é difícil você fazer isso especialmente quando você está agitado o mantra é apenas um apoio um auxílio depois de um certo tempo ele passa a ser até desnecessário mas ele é uma ferramenta para você conseguir acalmar a mente entrar naquele estado de quietude onde é possível você observar aos seus pensamentos ao que aconteceu de fora e você vai perceber que todos os problemas desaparecem sem exceção é uma coisa maravilhosa você está brigando está em conflito com a sua esposa com o seu irmão com o seu companheiro de trabalho e isso pode levar um tempo enorme você se desgasta e você se irrita e leva para os seus sonhos leva para casa aquele problema existe uma maneira tão simples de você acabar com isso entra naquele estado meditativo recita o seu mantra recita o Gaitre onze vezes não sei porque ele fala onze mas deve ser um número mágico e você vai ver que as coisas mudam que toda essa agitação todo esse problema não existe é ilusão é uma criação mental faz parte daquilo que o Cris D'Amont fala do passado que está invadindo o seu presente e se projetando para o futuro como se fosse uma realidade e enquanto você está preso em todo esse conteúdo mental em todo esse campo dos hábitos esse campo das reações mentais esses conteúdos todos você está sofrendo você está vítima daquilo que você mesmo criou só que nós não somos esse mundo de maia esse mundo de ilusão esse mundo que foi criado pelas nossas oscilações mentais nós somos uma natureza muito mais profunda nós somos Atma nós somos Bud né nós temos então que passar a associar a nossa natureza com aquilo que nós realmente somos e não aquilo que é transitório aquilo que é efêmero aquilo que está no domínio da forma então existe essa agitação toda que pertence ao mundo da forma né essa sabedoria também que provém apenas do intelecto existe uma outra sabedoria um outro conhecimento que é muito mais profundo que é que pertence ao mundo da não forma que pertence ao mundo do atemporal que pertence ao mundo do silêncio então esse é um ensinamento tão bonito né de que nós sempre temos ao nosso alcance essa possibilidade de abandonar deixar para trás esse mundo do sofrimento da agitação e mergulhar em nós mesmos só que para isso é necessário determinação é necessário energia é necessário aquela disposição de mergulhar se você tiver medo de mergulhar você não vai a lugar nenhum que às vezes as pessoas têm medo de encontrar a si próprio não sei se vocês já notaram tem pessoas que curtem o sofrimento né que você chega para elas começa a conversar começa a contar dos seus problemas das dores que está sentindo dos problemas que tem com seu vizinho problema que tem no trabalho e parece que elas estão curtindo aquilo ficam repetindo voltando aquele tema regularmente né e esse sofrimento passa a habitar o seu dia a dia como se fosse algo inseparável do seu ser como se fosse o seu próprio ser então só é possível você superar tudo isso né iniciando esse caminho né que o yoga chama o caminho do yoga o caminho da libertação o caminho do autoconhecimento e o bonito é que nós temos à disposição esse ensinamento essa essa orientação mas qualquer ensinamento qualquer fala não é a coisa em si uma coisa é aquilo que é dito é aquilo que está nos livros aquilo que está o que é falado pelos instrutores né o que está nas canções outra coisa é a experiência essa é a diferença do conhecimento superior da sabedoria que é o conhecimento né a sabedoria que é o conhecimento superior e aquele conhecimento livresco inferior nós temos essa possibilidade de ir além do conhecimento livresco intelectual mas nós temos que ter essa disposição nós temos que acreditar nesse nosso potencial e esse potencial é infinito só que nós vivemos no finito nós temos que o nosso ser é esse ser finito que um dia vai falecer e vai acabar e nós nos apegamos a esse ser e as vezes intelectualmente nós dizemos não esse ser vai morrer mas existe algo que continua a minha alma entre aspas vai continuar então isso ainda é um apego isso ainda é uma construção mental essas dependências que nós criamos elas vão além do campo meramente do sentir sensorialmente as dependências mas existe uma série de dependências que estão no campo intelectual e emocional e essas são muito mais difíceis de serem superadas do que aqueles apegos puramente materiais então os apegos ligados à forma são mais fáceis de serem identificados que os apegos intelectuais nós temos uma série de apegos que pertencem aos pensamentos aquelas nossas predileções nós dizemos não eu gosto daquela pessoa e eu não gosto da outra e achamos que isso é uma coisa natural eu já nasci não gostando dela porque eu sou assim mesmo mas será que nós somos assim mesmo? como que nós podemos dizer que nós somos um ser divino dizer que eu não gosto daquela pessoa porque é assim mesmo porque eu não eu não bato com o santo dela tem mil justificativas né nós temos que investigar isso será que nós temos alguma barreira em relação a alguém nessa vida? vamos investigar existe alguém em relação a quem eu tenho alguma eu tenho um pé atrás vamos dizer assim eu tenho sentimentos de negatividade que eu não aceite que eu não queira chegar próximo dela não queira conviver com ela se isso ocorre existe algo a ser trabalhado porque as pessoas são um espelho do que nós somos se nós vivemos em relação é porque nós temos que aprender desse mundo de relações o Krishnamurti fala né que o outro é um espelho do que nós somos e através do relacionamento que nós aprendemos que nós somos se existe alguma alguma coisa que está pegando no relacionamento seja com quem for com a esposa o esposo com o amigo com o familiar com o companheiro de jornada com o companheiro de trabalho até o patrão se existe alguma coisa que está pegando que não está bem resolvida antes de começar a meditar nós temos que verificar isso não adianta você colocar isso de lado é assim mesmo então eu vou apenas me afastar daquilo tentar fugir disso na vida espiritual você não pode fugir de você mesmo porque todos esses conteúdos são você os medos os apegos as pessoas que você gosta as pessoas que você não gosta tudo isso aí faz parte desse eu pequeno desse ser que está preso dentro de uma redoma e que nós achamos que é a nossa natureza verdadeira quando é apenas uma construção mental será que nós podemos superar tudo isso? será que nós podemos chegar um dia a dizer eu não tenho nenhuma rústica nenhuma negatividade em relação a ninguém nesse mundo podemos dizer isso? que não tem ninguém que nos incomode quando nós estivermos ao lado dela ninguém que gere qualquer reação negativa nem que seja apenas no nível intelectual porque se existe alguma reação na nossa mente isso transparece nas nossas ações isso transparece até no nosso corpo a nossa expressão corporal indica o que nós estamos sentindo e o que nós estamos pensando então será possível nós vivermos sem nenhuma negatividade em relação a ninguém sem nenhuma reação a nada que está acontecendo na nossa volta os grandes mestres conseguem num dos Upanishads está dito que do estado elevado de uma rátima é impossível você ter qualquer aversão a qualquer pessoa que seja porque você sente que você e os outros comungam da mesma realidade da mesma vida universal então como é que você pode ter alguma coisa contra ele que faz parte de você que é uno com você que comunga com você da mesma vida então existe um caminho para isso que é o caminho da observação da meditação e existem algumas práticas no yoga que são uma grande ajuda para que você consiga superar essa agitação mental que não é fácil você não pode simplesmente chegar para o oceano e dizer pare a agitação parem as ondas você não tem poder sobre isso você não tem poder sobre a sua mente para dizer pare toda a agitação agora a mente continua agitada enquanto você não conseguir e na razão de ser de toda essa agitação então uma das ferramentas que os yogas oferecem é você começar a focar a sua mente em alguma coisa que tem a ver com o movimento da vida por exemplo a sua respiração é interessante a respiração é algo que tem a ver com o fluxo da vida quando nós respiramos nós estamos fazendo com que a vida que está dentro de nós siga o seu curso normal nós não podemos viver sem respirar é a atividade mais essencial que nós temos se nós ficamos alguns minutos sem respirar nós falecemos nós podemos ficar sem comer sem beber durante dias mas sem respirar no mais que alguns minutos então essa é uma condição fundamental do nosso ser então nós observarmos esse fluxo da respiração e observar que a respiração tem a ver com o fluxo da vida tem a ver com o fluxo do prana essa observação nos tira fora das distrações da mente e permite que ela coloque a mente dentro de um foco é que no Yusoga Sutra eles chamam de Dharana que é você concentrar a mente só que essa concentração não pode ser feita através de um esforço eu vou brigar com a minha mente para ela ficar presa em alguma coisa não é uma briga é uma condição em que você está atento e observa a sua respiração de uma forma tranquila não brigando com a sua mente mas percebendo a importância dessa condição vital que é a respiração que é tão essencial para nós e percebendo na respiração esse movimento da vida universal dentro de nós percebendo que não somos nós que respiramos é a vida universal que respira através de nós então se você começa a observar o ar entrando nas suas narinas depois o ar penetrando pelos seus pulmões o ar chegando até o seu abdômen depois o ar retornando pelas suas vias respiratórias e fluindo novamente para fora através das narinas se você observar esse movimento isso é uma coisa maravilhosa você está entrando em contato com a fonte da vida você está entrando em contato com o prana que vem do sol que é a origem de tudo que existe da luz da vida que existe nesse sistema solar então você se coloca em conexão com a vida universal com a sua vida com a vida de todos os seres e aí você foca nesse movimento você se joga nesse movimento da vida que se manifesta através da sua respiração isso é uma prática e no yoga a prática precisa ser algo regular nos Yoga Sutras de Patanjali Patanjali diz existem duas coisas que são fundamentais no trabalho do yoga uma é a regularidade da prática e outra é o desapego então você vai se desapegando de tudo aquilo que são os hábitos que são os empecilhos para a sua meditação para o seu mergulho nos níveis mais profundos e ao mesmo tempo você vai tendo aquela regularidade na prática então você começa não é muito fácil você vai observar a sua respiração de repente a sua mente está longe não é? aí você percebe que a sua mente se afastou você não vai brigar com a sua mente você vai perceber que ela se afastou porque existe alguma coisa no seu conteúdo mental que provocou esse afastamento existe alguma agitação que está nesse chamado ruído de fundo que permanece sempre lá na sua mente que fez com que a sua mente se ausentasse momentaneamente daquilo que era o seu foco que era a respiração e fosse parar em outro lugar você toma conhecimento e percebe novamente a sua respiração então essa é uma prática né? se você conseguir ficar atento durante apenas algumas respirações e essa atenção é interessante porque na hora que você está atento para a respiração você percebe cada movimento do seu ser durante a respiração e de acordo com a tradição do yoga dos Himalaias você deve prestar atenção de maneira que não haja pausa no processo da respiração quando acabou a inspiração você já deve começar a expiração quando acabar a expiração você já deve começar a inspiração então isso é um movimento contínuo assim como a vida também é um movimento contínuo e se você estiver atento o tempo todo a esse movimento você se liberta das distrações mas isso é uma prática quanto mais você consegue trazer a sua mente para esse movimento da vida mais essas agitações essas borbulhas essas ondas superficiais vão se dissipando por isso que o Hoitmeta fala que o yoga é a dissipação desses centros de hábito esses centros de hábito que estão sempre criando uma agitação na nossa mente criando esse ruído de fundo que toma conta da nossa mente quando nós estamos com a mente ociosa nós temos que de alguma maneira superar não brigando mas superar essa ociosidade da mente focando naquilo que interessa e esse é o silêncio é o silêncio na meditação e você acaba a meditação você continua com esse silêncio você está lavando um prato depois que você almoça você está colocando toda a sua atenção no lavar do prato você não está pensando no que você vai fazer depois quando acabar de lavar o prato se você pensar no que você vai fazer depois você pode quebrar o prato porque a sua mente está longe daquilo que você está fazendo ele vai escorregar da sua mão e vai cair e vai quebrar isso aí é o que os chineses falam você tem que estar com a mente focada naquilo que você está fazendo se você fizer tudo com plena atenção você não vai reagir você vai agir e isso é sabedoria é você levar toda a sua mente para aquilo que você está fazendo naquele momento se você está meditando você está meditando se você está caminhando você está caminhando essa caminhada é também uma meditação se você está conversando com alguém você conversa não a partir do ruído que vai reagir ao que o outro fala mas você está conversando a partir do silêncio você está ouvindo com total atenção o que o outro quer dizer então você está ouvindo a mensagem do outro no silêncio então nesse silêncio não há reação não há nenhuma resposta automática ao que o outro está falando você está totalmente atento você e o outro estão numa mesma comunhão você está recebendo o que o outro está falando você não está trazendo nenhuma oposição nenhuma reação então daí você pode até entender que o que o outro falou pode ser inverídico mas você não criou uma reação você apenas observou ele está no momento dele falou que ele tinha que falar e eu ouvi com atenção e vou a partir daí fazer o que tem que ser feito mas não a partir do centro de hábito aí que está a diferença quando você age a partir do silêncio você não está trazendo aquele aquele estado de robô de automatismo para a sua vida você está olhando tudo a partir daquela visão serena aquela visão profunda em que você é uma expressão de algo maior e aí a sua fala também nunca vai ser agressiva vocês lembram que aos pés do mestre o Cris da Morte fala uma coisa tão simples mas que é tão profunda ao mesmo tempo que tudo que você fala deveria ter três deveria ser fruto de três aspectos deveria ser gentil amável deveria ser verdadeiro ou seja autêntico você não vai falar algo que não surge a partir de uma percepção daquilo que é real daquilo que é verdadeiro dentro de você então tem que ser amável verdadeiro e qual o terceiro? útil exatamente tem que ser útil tem que ser algo que faz sentido você não vai jogar a conversa fora na verdade jogar a conversa fora é um grande desperdício de tempo e de energia então como é que você consegue falar o que é útil verdadeiro e amável quando você está atento e às vezes você não consegue ter a atenção que você quer por causa desse ruído de fundo que é um conjunto de emoções de pensamentos de conteúdos que estão invadindo a sua a sua visão de mundo naquele momento e te impedindo de ser aquilo que você é então silêncio ser silencioso é um trabalho é um trabalho que exige dedicação exige inteligência exige uma atitude de você se desvencilhar se desapegar de tudo aquilo que é inútil que são todos esses ruídos mentais e será que nós estamos dispostos a fazer isso que para fazer para empreender essa esse esse trabalho de eliminar todos os fardos que estão nas nossas costas que pesam e que impedem que nós sejamos nós mesmos é necessário uma atitude de desprendimento abrir mão de algumas coisas que nos são caras às vezes algumas coisas que são prazeres na nossa vida mas às vezes são prazeres que são feitos à custa do sofrimento de outros às vezes não são justos às vezes nós queremos um bem para nós à custa do do bem do outro gerando mal estar para o outro tudo isso aí só é percebido quando há atenção quando há aquele vazio mental aquele estado de silêncio então o silêncio é uma conquista só que é uma conquista que você não coloca como objetivo lá na frente é algo que você realiza através desse momento presente se você não se transformar agora você não vai se transformar nunca a transformação como diz o Krishnamurti só ocorre no aqui e no agora é fruto de uma percepção plena do que está acontecendo é fruto de uma atitude também uma atitude de estar desperto e nós podemos estar determinados nesse momento a viver toda a nossa plenitude como um ser divino que nós somos e aí você começa de certa maneira a tocar o sagrado esse sagrado que está dentro de você está fora está em toda parte mas que chega até você quando você silencia a sua mente então o que eu desejo a vocês que vocês consigam tocar esse sagrado consiga encontrar esse silêncio mental consiga meditar nas profundezas do seu ser e se realizar com isso que o silêncio esteja com vocês o silêncio o silêncio o silêncio Amém.